Fala moçada, beleza? Seguinte, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PES119 Mobile E galera, se você é novo por aqui, tá chegando agora, se gostar do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal aí Pro YouTube divulgar pro máximo de pessoas, então é isso, vamos pro vídeo E galera, hoje a gente vai jogar com uma formação bem diferente Eu já trouxe essa formação aí em um vídeo passado, já tem bastante tempo Eu, quando eu comprei ela, tava com o gerenciamento bem baixo Mas hoje eu evoluí ela e, cara, tá bem top, é uma formação muito, muito top E hoje ela tá evoluída, então vamos que vamos, vou mostrar aqui a formação pra vocês agora Já estão do time e essa formação, muitos já conhecem, muitos gostam Eu mesmo, cara, essa formação é muito show de bola, velho Joga com dois volantes, um meio atacante, ponta e centroavante Eu comprei ela com 460, agora ela já tá com 720 Não sei se eu vou aumentar o gerenciamento dela, acho que não vou aumentar Vou colocar o gerenciamento em outra formação, vou começar a evoluir outras formações aí Essas aqui, acho que já dá pra brincar, 720 de gerenciamento já dá pra dar uma brincadinha E aqui no banco tem uma bola branca, porque senão o espaço não dava, né? Sobrou ali 6 de espaço, mas não dá pra colocar outro jogador Esses são meus jogadores aí, coloquei dois zagueiros no banco Eu jogo aqui nessa formação com quatro zagueiros Temos dois volantes ali, o Vieira e o Torreira Temos um meio atacante e os ponta Neymar e Mbappé E como centroavante, Cristiano Ronaldo, claro, você já conhece Então é isso, vamos deixar essa formação no online Testar não, né? Cara, só jogar Porque agora ela tá com os jogadores show Só jogadores, bom, da última vez que eu trouxe Tinha muitos jogadores, a maioria jogadores normais O banco cheio de bola branca Bem difícil, mas agora vamos que vamos Vamos testar essa bichinha aqui no online Atualizou os dados, vamos ver o nosso adversário Corinthiano aí com a pontuação negativa, cara Vamos ver aqui nosso time É, nosso zagueiro veio cansado, vai entrar aqui Manolas É, Mbappé veio cansado também, vai entrar aqui É, cara, eu vou dar uma chance aqui pro Messi Muitos falam que o André não dá chance pro Messi Então, cara, vamos jogar com o Lionel Messi Esse é o time do adversário Aí, provavelmente é o técnico El Tite Aí sim, ó Dedé Vamos aqui, Cristiano Ronaldo Torreira Torreira é, eu jogo bem pouco com Torreira Boa Vamos Aí sim Aí sim Manolas Maradona Maradona Aqui pro Vieira 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 aqui pro Neymar Vamos driblar Kimmich Boa Vamos botar daqui Muito colocado Pra fora Neymar Vieira Chino Ronaldo Chino Ronaldo coloca aqui pra Neymar Neymar chega chutando Ah, é Nós estamos perdendo muito o gol Passe horrível Boa Ainda bem que ele deu o passe pra gente de novo A gente perde a bola, mas ele recupera pra gente Messi Boa Passou o Messi Quem é que vai salvar? Ah, ele tá brincando, né Tá brincando Essa bola não vai entrar, não? Van Dijk Que isso, cara A bola bate nada Ah, não, velho Boa Vou colocar aqui pra Leonel Messi Boa Leonel Messi, né Brincadeira Vamos lá Leonel Messi Ah, bateu colocado, mas bateu em cima Não deu em nada E acabou o primeiro tempo 0x0, cara A gente teve todas as chances do primeiro tempo E a gente não conseguiu finalizar Bem Foi na trave Vamos Boa Agora o cinema Chuta, garoto Boa Tem que ter troca de passe, cara Pelo menos um gol, né O Magnoli O Magnoli não conseguiu, né Mas aqui tá Colibali Monstro Vieira Vamos Maradona Tu vai escolher quem? Cristiano Ronaldo Coloca aqui pra Leonel Messi Leonel Messi Vamos Boa Passou Passou Fez estrago Menino Chutou muito mal É que ele estava colocado Torreira 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 pra Messi Boa Passou Cristiano Ronaldo Cara, o que o Donnarumma tá fazendo ali, velho? Vamos lá Tá quase no ângulo Vamos Cristiano Ronaldo Aí precisa atirar, né, garoto? Maradona Vamos aqui Van Dijk Van Dijk Vai assistindo Vai assistindo Do Van Dijk, garoto Quem disse que o Van Dijk não dá passe pra gol? Tem um passe pra gol Cristiano Ronaldo Torreira pra Cristiano Ronaldo Botar aqui pra Leonel Messi Controle de bola absoluto de Leonel Messi Ah, não conseguiu E vai acabar O jogo 3 a... É, 2 a 0 Na verdade É, vamos testar Outro adversário aí Porque esse não conseguiu Nos agressivar muito Na defesa A gente teve O jogo todo Nas mãos Então vamos pra Outra partida Vamos ver se a gente pega um adversário responsa Pra tentar agressivar a nossa defesa Atualizou os dados Vamos ver o próximo adversário Segundo adversário aí Atlético Mineiro 618 De pontuação Vamos ver aqui Maradona Veio cansado Vai entrar aqui Leonel Messi É, nosso zagueiro Veio cansado Vai entrar aqui Manolas Vai entrar aqui Vamos ver É isso daí E o time do nosso adversário 4 mil de força Timasso Timasso Cristiano Ronaldo Salah Cara, esse Salah É muita apelação, velho Na moral É muita apelação Vamos nessa Cristiano Ronaldo E daí pontapé inicial Leonel Messi Mbappé Vamos Mbappé Boa Ótimo aqui Colibali Torreira Mbappé Bora Mbappé Eu dei o passe, cara Por que que não deu o passe também Bora Vieira Boa Recuperou Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Neymar Essa é tua garoto Na trave Vamos de novo Van Dijk É, a gente já botou Uma na trave Ah, no susto Vamos que vamos Vamos pra frente Boa Vieira Messi Vamos Que passe Que passe Do Cristiano Ronaldo Vamos Ah Ah, noi Que isso, cara Ah O cara passou por dentro do meu Cristiano Ronaldo O polo meu zagueiro Vamos lá colibali, monstro Vamos lá Boa Donnarumma Aí sim Cristiano Ronaldo Vamos Neymar Essa é pra tua, hein Neymar Ah Cara, esse toquezinho Pro goleiro É roubado demais Vamos Ah, cara Eu sabia que o cara ia tocar Ali E mesmo assim Ai, gente Levou esse gol No vacilo demais E acaba o primeiro tempo 1x0 É A gente levou o gol E, cara Que gol ridículo, cara Eu puxei Eu sabia onde que o cara ia tocar Puxei o zagueiro E o zagueiro não acompanhou Vamos Van Dijk Neymar Vamos, Bapê Vamos, Bapê Sou mais tu, hein Sou mais tu Tocou aqui Vamos lá, Cristiano Ronaldo Vamos 1x1 Boa, garoto Só vamos Vamos colocar Luka Modric Vamos Cara, vamos colocar aqui Luka Modric Porque o Messi já tá mortão Cansado, ó Tá Totalmente cansado Jogou demais Então vamos tirar aqui também Quem? Vamos colocar o Salah aqui no lugar do Mbappé Vamos ver É isso daí Vamos rumo, Magnoli Que isso, cara Bora Vieira Vieira Torreira Boa Cristiano Ronaldo Ah, vamos, vamos, vamos Vamos, Neymar Essa é tua, hein Essa é tua Eu sabia que tu ia ganhar Vamos Vamos, Cristiano Ronaldo Na trave não, cara Na trave Fala sério Bola na trave é horrível Boa Vamos, sei lá Vai sim, cara Eu sabia que tu ia ganhar É muito rápido Vamos, Neymar Luka Modric Essa é tua, hein Confio em tu Vamos, Cristiano Ronaldo Vamos Ah, que finalização, cara Me apreciei demais na finalização Um a um Aí sim Um adversário de peso aí Que soube agressivar minha defesa E a gente, cara Foi superior Duas bolas na trave Chutemos no gol Atualizou os dados Vamos ver o próximo adversário Só vamos Cara É Paris Saint-Germain 538 Vamos ver aqui Nosso time Veio cansado Donnarumma veio cansado Mas vai ser ele mesmo Não tem outro pra jogar Vai ser ele mesmo Vamos que vamos Todo mundo veio full Cara Deixa eu ver Vamos ver aqui O time do adversário Vamos dar uma olhada aqui No adversário Tem um time aí Todos jogadores normais Todos jogadores normais Faz tempo que eu não vejo um time Só jogadores normais, hein Vamos lá Cristiano Ronaldo Torreira Vamos que vamos Colibali Neymar agressivou aqui Maradona Maradona Neymar Ah, Neymar Que isso Era uma boa Tabela ali pro Neymar Mas não deu certo Vamos lá Maradona Maradona veio fusão Ah Olha o que a gente faz André Parabéns Ó Tá de parabéns Cara Eu tô de parabéns Vi errar Maradona Bora Ah Boa Aí sim Aí sim Respeita Bora Boa Cristiano Ronaldo Essa é pra tu Essa é pra tu Bota aqui Neymar Ah, tinha que ter um zagueiro Sérgio Ramos Caramba Vamos Torreira Boa garoto Cara Baixinho Mas tá lá dentro Gol 2x1 Vamos buscar essa partida Vamos buscar E vai acabar o primeiro tempo É Saímos atrás 2x0 Mas já tamo aí Tudo igual Vamos na segunda etapa E vamos tentar ver se esse jogo Quer virar a partida E é um passe Boa Pra fora É Óbvio que vai ser gol Dá pra fazer gol Ah não Ah Ah cara A bola foi no meio Cara A Donnarumma Faz isso não Colocar aqui pro Van Dijk Van Dijk pra vir errar Vamos Aí sim Maradona Boa Cristiano Ronaldo Vamos Cristiano Ronaldo Bora garoto Empatar 3x3 Cara Vamos em busca Dessa partida Velho Vamos ganhar Maradona Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Ah Vamos Aqui Boa Torreira Cristiano Ronaldo Vamos Bapê Vamos Mbappê Defesa Defesa do Alisson Que defesa do Alisson Vamos Colibar ali Colocar aqui Maradona Vamos Ah Perdi o gol Perdi o gol dado Vamos lá Vamos lá Maradona Vamos ver aqui Cristiano Ronaldo Alisson Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Neymar Vamos Neymar Cara Esse goleiro não deixa passar não Velho Na moral E a partida Vai acabar 3x3 Cara Tivemos Chance demais Para virar essa partida Velho Como que eu empatei esse jogo Cara 5 defesa Do goleiro Velho A formação É muito boa Cara Como que eu não consegui Virar essa partida Velho Até agora Velho Eu errei muito o gol E aquele gol primeiro Que eu dei lá Na moral Velho Como é que a gente Dá um gol daquele Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da formação Cara Formação muito top Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui o like Não se inscreve no canal E galera Fala se vocês tem essa formação Se vocês usam Então é isso Valeu E fui Música 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 Música